Pela lei, a perturbação do sossego público acontece a partir de atividades como gritaria e algazarra, ruídos incômodos e música alta Em Santa Maria, o número de ocorrências desse tipo, segundo o levantamento da Brigada Militar, é 45% menor do que no mesmo período em 2023 Até o fim de março deste ano, foram 24 registros, 20 a menos do que o ano passado Até agora, pelo menos sete operações foram realizadas pela prefeitura, em conjunto com as forças de segurança nos bairros com maior incidência de denúncias Essas situações acontecem de forma cíclica e há migrações Então, às vezes, um problema está acontecendo em uma região da cidade, em uma rua ou em um local específico É feita uma ação nesse local e passado algum período, a gente observa que há uma migração nessas situações O cruzamento entre as ruas Venancio Aires e Duque de Caxias, onde a gente está agora Além da Praça Saturnino de Brito e Avenida Ângelo Bolson São os locais com maior número de ocorrências de perturbação do sossego Os dados também incluem a desobediência à lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em avenidas, ruas, praças e calçadas Entre a meia-noite e as sete horas da manhã Nesse sentido, nos auxilia muito que as pessoas nos municiem, nos informem disso através dos nossos canais Temos no site da prefeitura, na página inicial do site da prefeitura É só rolar a barra, tem uma partezinha onde aparecem serviços e tem ícones ali para fazer denúncias Ali é o local, vamos dizer assim, oficial que a gente tem para receber essas denúncias Além deste, o número 153 do Centro de Operações Integradas, o CIOSP de Santa Maria Também pode ser usado para denúncias, inclusive durante a madrugada